Amigos do Portal JC24, mais uma vez, estamos ao vivo. Um abraço para nossos servidores do Rio, São Paulo, você de Brasília, que tem se comunicado com a gente constantemente. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Principalmente os clorianenses que estão se preparando para vir para essa terra boa no mês de julho. Se você observou a sua mala, sua bolsa de viagem, não está em boa qualidade, precisa, não compre onde você está, não. Dê um jeitinho para o aviso e peça emprestado. Então, deixe para acompanhar o Floriano, que aqui tem a melhor empresa do ramo. E você que é florianense, mora aqui nessa terra e vai passar a história de outro local, você vai já saber onde é o melhor lugar na hora de comprar bolsas para viagem. E é claro, não somente bolsas, mas outros produtos. Estamos aqui com o nosso amigo Mano. Mano, bom dia. Para começo, vamos falar da questão das bolsas. Como está a galeria dos calçados com relação a esse produto? A nossa loja é uma sapataria tradicional. E por ser uma sapataria convencional, malas, bolsas e acessórios são itens que estão constantemente aqui na nossa loja. Especialmente nesses meses de maio, junho, julho, onde as pessoas procuram esse ativo. Nós temos uma variedade muito grande de bolsas, malas, sacolas, de todo tipo de preço. E como é de praxe na nossa loja, nós vendemos produtos de grande qualidade. Aliado a um preço justo e que com certeza vai satisfazer a necessidade do cliente. Eu convido a todos que possam dar um pulinho aqui na galeria e encontrarão aquilo que procura concernente à viagem. Ok, então. Os parabéns pelo seu empreendimento, que não só gera emprego de renda para Floriano, mas um bom atendimento para as pessoas que precisam do seu produto. Ok? Obrigado. Vamos só mostrar aqui para concluir o trabalho. Está ali a bolsa. Eu sei que quem queira, está ali. Vamos dar um zoom aqui para você ver. Bolsa aqui, primeira qualidade. Está aqui, calçados. Tudo, tudo, tudo para você. Primeira qualidade. E mais, é confortável, confortável. Está ali o cliente experimentando o calçado, está tudo de elogia. Estamos aqui, né? Bom, vamos encerrar aqui essa participação. Mais uma, né? Vocês, como é Fabrício, aí roda. É verdade, Fabrício. Tudo isso para deixar vocês bem informados. E vamos encerrar. Porque você já sabe, Portal JC, 24 horas com você.